e trazendo mais um vídeo para você galera é o seguinte hoje de manhã não deu para postar vídeo tá vou tá postando esse vídeo aqui agora para poder ajudar vocês vou tá passando uma lista de investimento que vocês podem estar fazendo e vendendo durante esse final de semana até segunda-feira tá se não vender galera paciência agora não sei como e o mercado tá tá muito embaixo tá vou tá mostrando aqui uma análise antes de passar a carta para vocês então é importante que você assista todo o vídeo para explicar para vocês o que tá acontecendo com o mercado Beleza se você gostar muito desse vídeo como vai botar uma meta aqui de 100 likes se bater sem likes eu trago mais análise de mercado para ajudar vocês Beleza bora lá para o vídeo Beleza eu já estou aqui galera na tela do gráfico tá diário e como vocês podem ver galera é hoje aqui ó as três horas da tarde aqui do horário Brasil e as seis horas na hora de Portugal e da Europa o mercado estava nesse ponto alto tá nesse exato momento ele está aqui ou seja ele tá próximo do preço mais baixo que teve na a semana inteira é uma boa para você tá investindo tá qualquer gráfico aqui galera desceu em todas as plataformas tá bom quando você pode reparar aqui ó mesma coisa no PC e mesma coisa e no PS4 como vocês podem ver aqui ó só para vocês entender eu análise o gráfico para poder passar a melhor hora para você você poder comprar a carta tá quem comprou aqui um exemplo quem comprou aqui comprou na alta perdeu com esse momento melhor para comprar vai ser agora nesse vídeo que você tá vendo que você pode estar comprando Beleza então bora lá para a tela do meu console que eu vou passar algumas cartas para vocês Beleza Bora lá eu já estou aqui na tela do meu vídeo game galera e é o seguinte a primeira carta que vocês vão estar pegando galera vou estar passando aqui para vocês tá a língua dele e a nacionalidade é ruim mas tá no preço bem baixo tá primeiro jogador aqui é o tadinho que ele tá saindo muito muito barato no lance tá uma cartinha ruim de link é mas é usado no DM vocês vão tá pegando ele aqui ó no máximo aqui até 2200 moedas no lance tá vocês vão tá conseguindo pegar direto beleza a mão conta que eu vou estar vendendo galera um preço preço uma faixa de preço que eu coloco para você está vendendo é 400 a 1000 moedas mais barato tá é o exemplo que eu dou para vocês Beleza se tiver nesse valor você pegou por exemplo 2000 e aqui não compre já ele tiver por por exemplo é 2 700 3.000 vamos chutar 3.000 é um preço legal que você tá vendendo já que você pegou por 2200 certo segundo jogador aqui galera é o André o André galera a outra carta e tá muito baixa tá e vocês conseguem pegar aí tranquilamente tá André Silva vocês vão tá pegando ele aqui no lance galera entre 2.600 2700 beleza a galera esqueci de avisar se você tiver assistindo no vídeo aí ó deixa o seu like aí já esqueci de pedir no início do vídeo deixa o seu like aí para me ajudar leve no canal e ativa o Sininho Beleza bora lá para próximas cartas a próxima carta aqui galera é o Guinter tá ele também tá saindo muito barato aqui no 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 lance também é uma carta 84 ele tá vocês vão tá pegando ele média aqui ó entre 3 600 a 13 500 tá ele tá sendo muito barato aqui no lance também Beleza vocês podem estar aqui 50 minutos mas é por conta do horário mas vão conseguir pegar ele tranquilamente se você for que não comprei já ó e vai ver que ele tá nessa faixa de preço tá vendo entre 1.600 a 1.700 Beleza ó quando vocês podem ver aqui é próximo jogador galera que vocês podem estar investindo também tá investindo também beleza deixa eu pegar aqui a lista aqui e água aspas e aguaspe outra carta que tá saindo abaixo de 4k 84 abaixo de 4k é louco na seta tá e água e água e água e água acho que eu escrevi errado e água 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 como vocês podem ver aqui ele tá sendo minha plataforma entre mil 3.700 ó e estourando aqui ó no máximo a 3 e 800 ó vocês podem ver aqui qual o valor que você vai estar pegando ele entre 3 e 600 e a 3 700 tá é o preço que vocês podem ver até até a gente dando aqui esse valor vocês podem pegar tranquilamente por esse valor que essas cartas geralmente bate 5 6k tá ela tá no momento muito baixo tá vou tá passando outra carta aqui tá para você ver se você está pegando que você está pegando que é o green eliski a green eliski acho que assim que se pronuncia é importante galera você conferir o valor que tá sendo compre já antes de sair dando lança tá aqui na minha plataforma ele tá saindo mais ou menos uns 3 e 800 3 900 tá ó eu falei para vocês tá vendo vocês vão tá pegando ele galera entre 3 e 700 a 3 e 900 tá ó vão conseguir pegar vários acabaram de listar aqui ó entendeu e agora bora para o nosso último jogador beleza galera se vocês quiserem mais vídeo como esse comenta aí também beleza nosso próximo jogador aqui galera é o timo ver né tá no ver né também que é uma boa carta para você está investindo nesse exato momento ele está cortando aqui na minha plataforma 4.000 entre quatro quatro sem ó ó tá vendo 4.000 vocês vão tá pegando ele aqui galera entre 3904 mil tá no lance aqui ó vocês conseguem pegar tá bom galera esse foi o vídeo foi para ajudar vocês fazer o investimento e lucrar esse final de semana aí beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo e se puder deixar o like se inscrever no canal me ajudar a chegar a 1000 e 1000 inscritos aqui no canal agradeço muito se puder compartilhar também nos grupos de WhatsApp ajudar seus amigos agradeço também beleza esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado fui